Checo inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estou de treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejei para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love Store, a balada, cheguei com minha regata Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, você que não me conhece Meu nome é Toguro, meu Instagram é arroba Toguro Seguinte, esse vídeo vai ser meramente para mostrar eu trocando a roda da Dona Mera Dona Mera que é a Z4, não é? BMW Z4, que é a nossa aí, a nossa do canal E muita gente me criticou quando eu coloquei essa roda nessa cor, nesse estilo, nesse modelo Acredito que essa roda é da M4, M3, algo assim E agora a gente vai voltar a roda que estava, a roda original dela Que estava pintada de preto, vamos ver qual que fica melhor, qual que não fica Você que não curte esse tipo de conteúdo, fideliza no like, abandona o vídeo Você que curte, quer ver como ficou a Z4 na cor preta Fideliza no like, fideliza no comentário e deixe sua opinião, obviamente Tamo junto, sozinha, quebrando tudo Obviamente que vai trocar, alinhar, balancear e vamos ver como vai ficar Pega aí para você ver as rodas Acho que era o 18 essa porra, não sei, 17 Será que vai ficar melhor nessa roda ou outra? O que você acha, pai? Isso aí, com certeza Certeza, bem mais da hora Você não viu a almoçada, velho? Não, mas é mais da hora Estou vendo que vai dar isso aí, né? Espera aí Vamos dar uma raladinha aqui, ainda bem que não ralo a roda Vamos ver como é que vai ficar Falou tanto da roda preta, não estou vendo nada demais na roda preta, hein, fãs Não sei não Acho que a outra fica mais bonita, fica não? Você acha? Sei lá, mano Sei lá, pai Sei não, hein, fãs Vamos ver Sei não, hein, felas Não sei não, hein Vamos ver depois de montar, dá tudo certinho Mas eu estou achando que a outra é mais bonita, hein Sei não, hein, felas Deixa a opinião de vocês aí, nos comentários Galera Agora é a opinião de vocês que vale, né? Recebi diversos comentários Que a Dona Amélia teria que voltar com as rodas originais, né? As rodas que veio nela Essa é a roda original da Z4, só que ela está pintada de preto E deixo aí Deixem aberto, né? Que vocês deixem seus comentários e sua opinião Agora ela vai alinhar Já está balanceada, né? Pega a visão lá de logo Para vocês que é uma noção Eu deixo aí nos comentários para vocês O que ficou melhor Preto ou as antigas? Do que estava? Fideliza no like Tem Z4 Tudo que eu mexer, tudo que eu fizer nela Eu gravo para vocês Se você está junto, acompanha Quer ver treino? Espera o próximo vídeo Próximos episódios aí Que vai ter treino Meramente foi para mostrar A Dona Amélia Rosinha Com sapatos novos aí Os sapatos que vieram nela Tamo junto Fideliza Vou ir correndo Que precisa para a faculdade Tamo junto É nóis Tchau Tchau